Pode derrubar a casa? Pode derrubar a bichinha Ela serviu muito pra gente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, melhor agora sabendo que você tá acompanhando essa série de vídeos que antecedem a finalização da Casa da Dona Esmeralda. Opa, tá aqui atrás, deixa eu mostrar pra vocês. Nós estamos nesse momento dando sequência àquilo que a gente traçou como objetivo, ou seja, fizemos a mudança, a casa tá desocupada e agora nesse momento o pessoal tá trabalhando no desmanche, na demolição, pra que a gente possa aproveitar algumas tábuas dessa casa na Casa Nova pra fazer uma sustentação pro piso de concreto, tá bom gente? Não significa que a gente vai usar a madeira velha pra fazer um piso não, é apenas pra sustentar o concreto, sustentar ali uma laje temporariamente até o concreto ficar curado. Eu quero nesse momento agradecer a você pelo carinho, cada dia que passa, cada vídeo novo, é um episódio diferente, a gente traz informações detalhadas da saída da família, a família tá instalada aqui nessa casa, está dando tudo certo, e olha, se tá dando certo é porque as energias positivas, as orações e pensamentos estão direcionados à família de Dona Esmeralda, direcionados ao nosso trabalho. A gente vai nesse momento acompanhar um pouquinho do desmanche dessa casa e ver quem está trabalhando aqui nesse processo. Trouxe uma pessoa muito especial, já teve grande passagem pelo canal pra fazer parte desse momento e vocês com certeza vão amar. Vou aqui com a Dona Esmeralda, dar uma conversada com ela, levar lá dentro da casa, antes da casa ser derrubada. Ô Dona Esmeralda, bem cá, tudo bem? Gente, seu José tá aqui, ó, agora ele tá passando... Deixa eu falar com ele aqui primeiro, tá? Aqui é beleza. Tudo jóia. Tudo jóia. Aqui é mais friozinho, né? É mais tranquilo, calmo, não tem aborrecimento de ninguém. E tá bom demais, né? Que maravilha. Estamos trabalhando ali do outro lado, tá bom? Tá bom demais. Derrubando a casa, mais logo, logo a casa nova. Se Deus quiser. Vai ser entregue. Deus te abençoar quem tá trabalhando e você que tá seguindo o trabalho. Amém. Obrigado, valeu. Tudo jóia. Pessoal, a gente vai nesse momento, né? Dona Esmeralda, a senhora vai acessar a sua casinha, sua ex-casa, né? Lindo, ó, minha casa tá até bonita. É, tá lindona, o telhado chega, brilha, dá de ver de longe. Mas a gente... A gente trata a luta pra gente mudar, não é fácil não. É não, é não, é não. Porque quando foi, deu quase três horas no recordado, carregando as... Já preocupado, né, aquele bichinho ficar aqui sozinho, né? É. Quase três horas no recordadinho, mas é por uma boa causa. Exatamente. Bora. Tá lá tudo tranquilo. Vamos entrar aqui? Aqui é a última vez que a senhora entra aqui, antes da... Do pessoal retirar aí as telhas, as madeiras. A gente passei muitos anos pra rato, né, gente? Pessoal, já foi tudo tirado daqui, não tem mais nada. A gente levou tudo. Só tem a... Só tem a Mimi. Foi o dia que ela vai agora, hein? Que ela diz o setor, o setor, hein? Ai, meu Deus. Rapaz, já foi tudo levado mesmo, né? Ah, tá. Só a mesma, só. Agora vai dar um trabalho pra poder... Ah, e o pessoal vai trabalhar direitinho pra... Tirar as telhas. Tirar as tábuas e as telhas. Essas telhas aqui, galera, a gente vai aproveitar tudo. Fazer galinheiro, fazer... É. Né? Esse tipo de coisa. É, Lidia, o rico tá cara, né? Não, mas dá de aproveitar. Madeira também. Tem muita madeira. Aí o pessoal vai fazer... Assim, por fora não, mas assim, por dentro tem muita madeira. É, exatamente. E aí, como é que tá a expectativa da senhora? Tá muito bem. A senhora tá com dó de desmanchar a casa ou não? Não, Lidia, porque a bichinha tá a mão toda. Porque ela... Repara que a comieira dela já tá... A bichinha já tava... Já tá torta, né? A gente percebe que ela é torta. A gente viu o vento, com muita chuva, a gente já ficava meio cirmado, né? Com medo. É. Dava medo, né? Porque ela tá muito velhinha, né? É. Nunca foi consertada, assim, o teado dela. E a gente fica cirmado, porque... Ah, caramba, é quando cai, né? De uma vez, que não tem outros que segurem. É verdade. Tem que ser a casa, tem que ser segura, né? Porque senão pode cair. Agora, aquela obra ali, meu Deus do céu, aquela obra ali é toda parafusada. Ali são parafusos grandes, né? Peças enormes, resistentes. E a sustentação dela por baixo, foram utilizadas aí dezenas de peças resistentes. Para poder deixar a casa bem segura. A gente tá segura. Então a gente pode prosseguir, então, com o desmanche. Tá autorizado, né? Pode derrubar a casa? Pode derrubar. A bichinha, ela serviu muito para a gente. Agora vai ficar mais bonitinha. E, Dona Esmeralda, como é que tá lá a outra casa, a instalação? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Então pronto. Tá ótimo. Dá de passar os dias aí. Dá, tá. Pronto. Quero, nesse momento, mandar um abraço para todas as pessoas que nos acompanham. Desejaram sorte, orações, pensamentos positivos. E está perto da retomada da obra da Dona Esmeralda. E, posteriormente, como consequência de um trabalho bem feito para os profissionais, a entrega do seu palácio. Tá bom? É, palácio mesmo. É. Pode voltar aí para as suas atividades. Vamos entrando aqui, galera. Aqui era a cozinha, né? Como todo mundo. Muitas vezes tomei café aqui, rapaz. Tomei muito café aqui. A gatinha não quer ir embora. Pedir para os meninos tomarem muito cuidado. Mas a casa vai ser, né? Dona Esmeralda, leva essa lâmpada para lá, tá, meu amor? Ela está boazinha. Esses dois isqueiros também. Aqui era onde o Isaac dormia, gente. Pra quem não sabe. O Isaac dormia aqui. Esse guarda-roupa aqui, a gente vai deixar ele por último, mas ele está desmanchando, né? Ó. Ele aqui era do Rafa. Guarda-roupa do Rafa. É um guarda-roupa bem antigo. Vai ter que tirar só o espelho dele. É, a senhora... A senhora vê o que a gente pode fazer. Tá bom? O espelho dele também é que esse dele aqui, né, Luzio? Tá. Esse aí que é o dele, é? Ô, meu Deus. Ele gosta de tirar lá no espelho quando pintou o cabelo. Aqui a gente tem a nossa salinha, né? Era a sala aqui. O chão, vocês podem observar. Quarta dona geral. Aqui já começamos a abertura. Tiramos umas tábuas daqui já. E vamos dar continuidade. Vai dar um trabalho, meu Deus. Um trabalho muito grande. Pessoal, para fazer essa atividade, nós convocamos o Isaac. Na verdade, o Isaac se convocou. Tá certo? E aí, vamos encarar? Vai dar certo? Vai dar certo. Pronto. Perfeito. E para ajudar o Isaac nessa missão, uma pessoa muito especial que vocês no canal admiram e tem grande carinho, que é o... Seu Carlos. Seu Carlos, já tem um tempo que o senhor não aparece aqui no canal. Acho que tem, pô. O senhor anda aí ocupado com essas atividades. E a gente entende. Mas como é que o senhor tá? Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Estou tranquilo. Para quem não conhece o seu Carlos, nós temos uma playlist de vídeos dele aqui no canal. Uma pessoa... É muito simples, né? É muito humilde. O pessoal gosta muito. Já ganhou muitos presentes do canal, né, seu Carlos? Muitas demonstrações de carinho, de afeto. E hoje chegou o dia de ganhar mais um, seu Carlos. Olha que show! Um envelope, né, que mandaram para o seu Carlos. Está aqui o nome dele, ó. Para seu Carlos e tem doadora anônima. Sem identificação. E passo para as suas mãos nesse momento. Tá bom, seu Carlos? Tá bom. Que Deus o abençoe. Seu Carlos, juntamente com o Isaac, vão estar conduzindo o desmanche dessa casa. Eles já começaram aqui pelas telhas, né? A gente vai preservar todas as telhas dessa casa para reaproveitamento. E acabei de fazer o desligamento da energia. Eles vão estar recolhendo os fios. Depois o Isaac vai queimar os fios, derreter e vender, né, Isaac? Ainda dá de aproveitar o cobre. E a gente vai... É, quando for para a casa nova, a instalação é nova. Tá bom, gente? Esses fios aí, essas gambias rasas aí, vão ficar tudo para trás. Aí tem essa aqui, a casa também do Misael, que a gente vai estar tirando. E olha só, galera. Nós precisamos das tábuas inteiras, viu? A gente vai estar acomodando as telhas. Veja o que vocês estão fazendo aqui. E as tábuas, a gente precisa delas inteiras para utilizar a lei. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos separar. Aquela tábua que você vê que ela é boa, mais retinha, você vai botar num canto. A tábua que é mais tortinha, você vai botar no outro canto para facilitar também o trabalho dos meninos. Combinado? Combinado. Bom trabalho, bom trabalho, seu Carlos. Eu não sei quantos dias vai durar. Vai ser praticamente uns dois dias e meio de trabalho, aproximadamente. Mas vai dar certo. Podem ficar à vontade, meninos. Estamos à disposição. Pessoal do canal, nesse momento, é com muita gratidão que nós agradecemos vocês que têm acompanhado a trajetória da Dona Esmeralda até aqui. É um prazer imenso fazer parte de tudo isso. São várias etapas que a gente está cumprindo aqui. E da forma que a gente distribuiu essas etapas, nós estamos realizando, na data de hoje, o desmanche da moradia. É uma fase, assim, muito importante. Eu estou muito ansioso para não ver mais essa casa aqui, o local limpo, para a gente poder estudar algumas possibilidades. É, é, é. 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 Só para vocês verem como é que é embaixo aí, galera. Loucura, hein? Loucura, loucura. Deixa eu abrir essa vinha aqui, para o pessoal ver também. Deixa eu tentar tirar uma tábua bem aqui, galera. Esse é só assim, tábua. Aqui. Peguei o flash aqui Parece que a gente Faz um garapé agora A impressão aqui é essa Galera, nossa ideia É aterrar toda essa área aqui Essa área aqui Inteira é uma área Aqui no quarto da Esmeralda Aqui galera E aí E aí Aí galera E aí o pessoal vai Tá eliminando tudo isso Essa água ela deve secar Porque o sol Vai bater diretamente E a gente vai estudar Possibilidade de aterrar Essa área Para que o pessoal possa caminhar Igual a gente caminha aqui na frente Vem cá Essa área Buscar medidas Para solucionar esse problema E aí 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 E aí